Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Soluís, que maravilha a Siriema cantando aqui no assentamento Padre Jesus, né? A alegria dela Antigamente tinha mais Siriema? Tinha mais Siriema, o povo doidário matava pra comer e queria igual galo Olha, mas tá cantando que maravilha, né? Igual galo, meu amigo mata muito aquele pra comer E ela tão alegria que ela deve ter achado alguma coisa pra pegar, né? Aí ela saca a barriguinha cheia É a Siriema, a Siriema está feliz com a realização da festa de São Pedro, né? Tá, tá, muito feliz Itamar, você é assentado aqui no assentamento Padre Jesus? Sou assentado, já tem... Fazendo dez anos que estou aqui no assentamento Padre Jesus Conta pra nós um pouquinho da história aqui do assentamento A nossa história aqui do assentamento é uma história muito rica pra nós, né? A gente conseguiu conquistar... A gente fala que é uma conquista da terra, né? Porque a gente não tinha... A terra era meira, trabalhava sempre de meiro E a gente conseguiu, né? Aí através do projeto do crédito mundial, né? Na época do presidente Lula, né? O apoio do sindicato A gente conseguiu... Sindicato dos trabalhadores rurais? Sindicato dos trabalhadores rurais Aqui de Espera Feliz Aqui de Espera Feliz Com esse apoio, né? Ao sindicato A gente conseguiu, né? Buscar essa parceria E... E aprofundar e conseguir o crédito fundiado, né? Que a gente... Pra... 3 hectares por alqueiro São 120, né? 120 hectares, então 120 hectares A fazenda toda E foi repartida com quantas famílias? Repartida entre 21 famílias Aqui no assentamento Hoje tem mais família? Hoje são 32 famílias morando aqui no assentamento Que aí os filhos vão casando Isso, os filhos vão casando E vai juntando todo mundo Então tem uma... Conseguimos... Não tinha luz, né? Aqui no assentamento A gente conseguiu luz pra todos, né? A luz pra todos Casa Minha Casa Minha Vida São 17 casas, né? Que tem hoje do projeto Minha Casa Minha Vida Então foi a conquista tanto pra nós aqui hoje Pra as famílias do assentamento do Padre Jesus Quantos anos já tem o assentamento do Padre Jesus? Nós estamos... Estamos interando 10 anos nesse ano Em março fez 10 anos que a gente está aqui assentado já Então é de 2009? 2009 Tem 10 anos que a gente está aqui no assentamento Itamar, e por que assentamento do Padre Jesus? Essa... Esse nome assentamento do Padre Jesus O Padre Jesus era o paro que na época da... Que a gente estava iniciando os projetos E ele assumiu a causa junto conosco Ele era padre aqui em Espera Feliz? Isso... Espera Feliz Ele era padre aqui em Espera Feliz E ele assumiu junto com a gente Essa conquista da terra Ele acompanhou pra todos... Todos nós Ia junto, falava, defendia, né? Sobre o crédito fundiário A importância de conquistar a terra E... E a gente... Por honra ao Padre Jesus Daquele amor que tinha com a gente, né? A gente deu esse nome do assentamento do Padre Jesus, né? Então foi uma grande alegria pra nós também Ter... É... Ter essa marca aqui, né? O Padre Jesus Que ele suou ali... Ia... Nas místas tu falava da conquista da terra Então falava sem medo abertamente, né? Então pra nós foi uma grande alegria, né? Ter esse... Esse êxito com ele Que beleza! Itamar Aqui quer dizer Então o assentamento do Padre Jesus É fruto Daquele programa Crédito fundiário Que era... O governo através do INCAM Comprou a terra, né? Isso! Aqui não dava pra desapropriar? Não tinha como desapropriar Porque é... Eles falavam que a terra é produtiva Não era improdutiva Então tínhamos que fazer Esse projeto do crédito fundiário, né? E também porque a desapropriação Só recai sobre latifúndio, né? Só latifúndio Aqui era uma... Uma pequena propriedade Com apenas 120 hectares, né? Isso! Então foi... Através dessa conquista, né? Desse trabalho Que a gente conseguiu, né? Cumprimentar aí Com essas famílias E o Espírito Feliz Hoje é bem beneficiado, né? Com esse... Tem mais assentamento também Que a gente conseguiu, né? Através desse... Esse foi o primeiro Mas já tem... Tem o segundo, né? Tem... Também tem... Pequenas propriedades Que foram compradas Pelo crédito fundiário São muitas famílias Que temos aqui São o total... São mais de 100... 120 famílias Que já tá... Que conquistou a terra aqui, né? Através do... Do apoio do sindicato, né? Da parceria... Nossa aqui Aqui no município do Espera Feliz No município do Espera Feliz E a produção, como é que tá? Graças a Deus A produção pra nós aqui É uma coisa... Muito boa A gente pegou a terra, né? É... Muitos... Muitos... Colocaram em volta Falou que a gente não conseguia, né? Informar o café Que não tinha conhecimento de nada Que a... Que não ia... Não ia pra frente, né? E graças a Deus Foi o contrário Nós conseguimos Todo mundo tá produzindo, né? Colhe café, colhe milho, colhe feijão Colhe de tudo Apobra, cana Todo mundo tem... Tem produto com fatura aqui no assentamento Então é uma grande alegria pra nós, né? A gente chega na casa do companheiro nosso E vê um pé de fruto na parte da cozinha Você vê muita coisa boa Então pra nós é nossa situação Então a... O nível de vida dessas 32 famílias melhorou Melhorou Muito melhorou A qualidade de vida também, né? É... Na época a gente via, né? As... As famílias sofrendo Problemas com a questão dos agrotóxicos, né? Tinha que jogar veneno As lavouras dos... Dos... Dos fazendeiros, né? Tinha que trabalhar com veneno E hoje a gente conseguiu essa liberdade, né? Foi uma liberdade que a gente conseguiu, né? Que... A qualidade de vida mudou, né? Então... Foi uma benção de Deus pra nós E tá gerando inclusive alimentos lá pra cidade Despera Feliz Gerando alimentos pra cidade, né? Esse ano mesmo aqui no assentamento A gente coletou o torno aí de 200 sacos de feijão Um milho Uns... Três mil sacos de milho E o café deve dar umas duas mil sacos esse ano Então... Dentro dessa pequena fazenda, né? De propriedade E Itamar, e vocês estão conseguindo também lutar Pra superar a lógica dos agrotóxicos? Estamos, né? Aqui no assentamento mesmo Poucos... Na lavoura Na agricultura mesmo Na lavoura Pós... Ninguém achou que jogou Veneno pesado no café O café pode tratar de água com a lógica O café é nosso aqui, entendeu? Então... E agora tem um produto natural, né? Que o pessoal tá usando, né? Conseguiu fazer um produto natural Então o pessoal tá usando Mas o químico Graças a Deus Nossa propriedade Foi bem controlado mesmo, tá? E a gente teve esse propósito No início da compra de terra A gente tinha o projeto de libertar a terra, né? A gente tinha o projeto de libertar a terra Então é... Libertar a terra É tirar os males dela É tirar os venenos dela Então a gente foi comprado com esse intuito, né? Então foi uma conquista, né? Nessa forma Ótimo Itamar, e hoje dia 28 de junho de 2019 Durante o dia tá acontecendo aqui um seminário, né? Com várias oficinas, né? Da juventude, agroecologia, das mulheres Inclusive com tenda da cura E aí, por exemplo, aquela barraca bonita aí ao fundo O que que tá rodando nessa barraca aí? Com essa barraca nós temos as companheiras Que é da associação, né? Das mulheres, né? E pra nós aqui é um espelho muito grande Ter essa associação, né? Junto com nós As mulheres fazem um trabalho muito bonito, né? Reúne todo mundo, né? Faz artesanato E vende os próprios produtos, né? Da agricultura delas mesmo Então isso é uma grande alegria, né? E o paiol cultural O produto que nós temos aqui da terra também, né? Que a gente tem aí no paiolzinho cultural Isso pra nós é uma grande alegria Tudo produto aqui da propriedade, entendeu? Os alimentos, né? Que a gente vai alimentar hoje Broa de fubá, do melado Tudo aqui do assentamento, né? A canjiquinha Tudo produto aqui do assentamento, né? Que beleza Parabéns Obrigado Vamos continuar a luta Obrigado Itamar Registrando aqui o Frei Gilvander Dia 28 de junho de 2019 Aqui no assentamento Padre Jesus Município de Espera Feliz Zona da Mata de Minas Gerais Eliana, minha querida Isso que vocês estão enfeitando aqui é o mastro? É o mastro da festa de São Pedro E vai ser levantado Itamar? Vai ser levantado Mais tarde como é que é? A partir das 8 horas após a missa, né? A gente levanta após a procissão A gente acompanha a procissão E levanta o mastro, né? E é onde as pessoas fazem o seu pedido As suas orações, né? No pé do São Pedro, né? Que é atendido, né? São Pedro pra nós é um grande assessor, né? De Jesus e nosso Senhor também Então durante 15 dias fica erguido o mastro de São Pedro Depois a gente retira, né? Pra guardar Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre inocência dessa gente Young Manuão Que talvez xíjame E liga e ponte